O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Paulo Gaspar de Almeida, visitou recentemente a província do Bengo para aferir o nível de prontidão dos efetivos na região centro-norte do país. À sua chegada à terra do Jacarebangão, Paulo de Almeida foi recebido pelo vice-governador Agostinho da Silva no governo local. À posterior, deslocou-se ao Palácio Provincial, onde reuniu-se com os membros do Conselho Consultivo do Comando Provincial do Bengo e a delegação que o acompanhou. O Comissário-Geral inteirou-se sobre a situação de segurança pública e as preocupações da localidade. Durante a visita de 48 horas, Ambriz e Nambuangongo foram os municípios abrangidos. No município do Ambriz, a primeira paragem do número 1 da corporação foi o Comando Municipal. As circunstâncias foram de apelo pelas medidas de prevenção contra a Covid-19. Temos que pensar que somos nós próprios que devemos cuidar. E os cuidados são simples. Lavar as mãos, se tivermos o gel, higienizar-nos, a máscara. Já na Escola da Polícia de Guarda Fronteira Martes do Monga, após constatar as condições de algumas obras a serem erguidas, Paulo de Almeida afirmou que é um dos objetivos dar uma nova dinâmica àquela instituição de doutrina policial. E talvez depois levarmos algumas reflexões para podermos tomar algumas medidas pertinentes que possam dar uma outra dinâmica aqui, quer ao centro e quer também ao município. Para o Comandante-Geral, a província do Amengo oferece tranquilidade. Temos conhecimento que a província é uma província estável, o nível de criminalidade não é preocupante. Portanto, são aqueles crimes comuns que ocorrem e que não perturbam, de certa forma, o estado de segurança ou de confiança da população. A unidade operativa, o local onde será erguido o Centro Integrado de Segurança Pública no espaço de seis meses e o Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, também foram marcados com a presença da mais alta patente da corporação. No município do Nambangongo, já no Comando Municipal, o Comissário-Geral procedeu ao patenteamento de um total de 23 efetivos aos graus de oficiais subalternos e subchefes. Durante o ato, foi destacado o agente de primeira, Júlio Joaquim Neto, afeto ao posto policial da comuna de Quixito, que num gesto de patriotismo e de entrega total, permaneceu durante um ano na Aguarita, sem ser substituído. E como todo o ato de bravura merece reconhecimento, este foi graduado a terceiro subchefe. É de louvar o Deus. Não é fácil. Não é fácil. Desde 92, quando eu entrei na polícia, a atividade atual, não é fácil. É de agradecer ao seu Comandante-Geral. Ainda em Nambangongo, visitou a administração municipal e manteve um encontro com autoridades tradicionais. O ponto mais alto da missão de sua Excelência Comandante-Geral foi o cenário do Centro de Instrução de Sasakari. Cânticos de boas-vindas à parada com efetivos do Ministério do Interior, bem como o patenteamento de um total de 423 efetivos aos graus de oficiais subalternos e subchefos, marcaram o segundo dia em que sua Excelência Comandante-Geral enalteceu os feitos dos efetivos das Forças de Segurança Pública e apelou pela disciplina na corporação. Foi uma visita de solidariedade aos camaradas que, ao longo deste tempo, tem vindo a demonstrar espírito de abnegação, espírito de demissão, espírito patriótico, sobretudo naquilo que são as nossas tarefas fundamentais que estão ligadas à segurança e à ordem pública. Apesar de ser uma jornada de trabalho, não faltaram momentos para descontração.